Oi amiga! Vamos de acabado! Hoje eu vou trazer pra vocês produtos que acabaram e eu vou dizer pra vocês se eu comprei de novo, se não, se eu gostei, se mais ou menos, like bem maravilhoso, bem lindo do nosso amor, se inscreve no canal, se você gosta de tipo de conteúdo que acabaram de receber, de comprinha, se inscreve amiga, temos tudo isso por aqui, tá? Só se inscrever e vamos começar. Bom, lembrando que aqui tem de tudo, tá? Tem Avon, tem Abelha Rainha, tem Natura, tem outros produtinhos também aleatórios, então bora mostrar tudo. Vou começar com uma máscara que eu, na época eu ganhei, foi o recebido da Ebena Shop, que é uma loja de cosméticos online, eles tem vários produtos, inclusive eles também tem Abelha Rainha e na época eles me mandaram a linha completa da Bem Liza, ó, essa linha aqui, ó, Bem Liza, da marca Griffos, eles me mandaram tudo, shampoo, condicionador, essa máscara e um living na época. E esse daqui acabou já tem um tempinho, foi o último que restou, eu acho que ainda tem o living, o último que restou foi esse daqui e o living e, ó, foi até o final realmente a máscara, até lavei o pote, acabou. E pra quem faz escovinha no cabelo, quem tem progressiva, quem tem química, quem gosta do cabelo lisinho, gente, essa linha é muito maravilhosa, tá? Eu indico muito porque ela deixa o cabelo muito alinhado, muito macio, não deixa com volume, tem gente que gosta do cabelo bem liso, bem escorrido e aí essa linha aqui, ela é muito boa pra isso, tá? É bacana comprar aí a linha completa pra você ver um efeito melhor no cabelo, né? Aí fala aqui, ó, liso por até 96 horas, brilho intenso, anti-volume, anti-frizz. Lisas naturais com progressiva, química ou termos alisados, né? Para esses tipos aí de cabelo e eu amei usar essa linha, tanto que até hoje eu uso, né? Eu uso o living e eu adoro, tanto no meu cabelo quanto das meninas aqui em casa. O produto aleatório, que não é de catálogo, é esse óleo de coco puríssimo da Salon Line. Eu trouxe ele aqui porque é um produto, gente, que eu compro sempre aqui em casa, esses óleos da Salon Line, eu gosto muito deles. Esse óleo de rícino, eu adoro, eu adoro esses óleos, até porque eles são muito práticos também, né? São pequenininhos, assim, não estavam em qualquer lugar e eu adoro. Esse daqui, se eu não me engano, já é o terceiro que acaba e eu nunca vi eu mostrar para vocês o acabado dele, mas eu vim falar que eu adoro para fazer uma equitação. Geralmente eu passo nas crianças, deixo aí umas duas, três horas, depois a gente lava, faz uma hidratação e eu também durmo com ele no cabelo, também passo a noite, durmo e tiro no outro dia. Eu adoro esses óleos da Salon Line, é muito bom. Em todos eles eu envolvo um tipo de curvatura, né? Para cada tipo de cabelo, para cada tipo de cachos. Então eu amo, sempre compro aqui em casa. Esses dois que eu mostrei, compraria muito de novo. Tanto a linha Beliza quanto esses óleos da Salon Line, compraria sempre e sempre. Um produto que finalmente acabou. Finalmente acabou. A gente faz muito tempo que eu tinha ele em casa, mas é porque eu tenho muitos cremes corporais e eu usei, eu usava pouco esse, mas agora acabou. É esse creme de baunilha da Eudora, ó. Tanto que eu ainda tenho o perfuminho dele, tá aqui em cima aqui que eu uso ele às vezes. Mas, gente, eu sou apaixonada nessa linha. Na verdade, ela só rendeu bastante assim porque ela ficou fora de linha um tempo, quem lembra? Ela voltou em pouco tempo, né, para o catálogo da Eudora. Quando ela ficou fora de linha, eu lembro que eu comprei dois de uma vez. Esses cremes assim demoram para acabar, né, gente? Isso aqui quebrou até o pump, ó. Não precisa de preparar o pump. Esses cremes demoram para acabar porque eles são grosso, enfim. Eu gostava de usar ele, mas pelo tempo estava mais friozinho, sabe? Por isso que rendeu bastante. Agora voltou para o catálogo, dá para comprar de novo, né? Mas eu amei, gente. Nossa, eu compraria muito outros desse daqui de baunilha. Esse dia eu fiz um vídeo mostrando os cremes que se passam fáceis por perfumes. E esse daqui se passa fácil, gente. Você passa ele e você nem precisa passar perfumes tão maravilhosos que é esse creme de baunilha da Eudora. O perfume é tão bom quanto. Maravilhoso. Super doce, né, amiga? Baunilha, baunilha pura. Mas eu gosto, né? Eu adoro baunilha. Então, indico muito esse creme para vocês aqui, ó. Hoje em dia a embalagem está diferente, tá? Mudou a embalagem, mas o produto é o mesmo. Muito bom. Vamos falar da Natura. Esse creme, esse desodorante que não acabava nunca, esse rolon. Eu tenho outro, já que a Cintia já me mandou outro, né? Mas esses rolon da Natura, gente do céu, eles são ótimos. Primeiro que eles seguram muito bem, né? O fedozinho segura muito bem o suor. Não fiquei fedida em nenhum momento que eu usei ele. Eu acho que ele dura até demais por ser rolon, sabe? Às vezes nós temos aquela impressão de que por ser rolon não vai segurar tanto, mas esse da Natura segura. E fora que ele é um produto, gente, que rende muito e não acaba nunca. Eu juro para vocês, eu estou usando ele todos os dias, de manhã e à noite, que eu não tomo banho, né? De manhã e à noite. E, cara, durou, olha, acho que uns quatro meses. Muito tempo. Não acabava nunca. E o cheirinho também não muda, né? Ó, não muda. Tem uns rolon que a gente usa que o cheiro fica diferente. Fica assim. Mesmo a gente ir passando com o sovaquinho limpo, vai passando o tempo, o rolon muda a fragrância, tá? Esse não. Olha, eu nem uso mais e o cheirinho está aqui ainda. Muito gostoso. Acabou, finalmente, né? Dico muito para vocês esse desodorante. Tem gente que não gosta de aerosol, né? Então esse daqui, gente, é muito maravilhoso. Nossa, compraria muito outro, mas a Cynthia já me deu, então tô no look. Ah, e também na Natura, esse creme muito do maravilhoso, que eu falei dele também nesses dias em algum vídeo que eu fiz aqui no canal, que é o creme Noite da Natura Cronos. Olha esse daqui, anti-sinais, 30 mais. Ai, gente, eu me apaixonei desse creme. Nossa, eu compraria demais outros. Acabou completamente, gente, mas eu vou guardar, né, o refil, ó. Quando eu for comprar outro, é só tirar o refil, jogar fora esse daqui e usar o vidro, né? Então por isso que tá aqui ainda, porque eu vou usar o vidro aqui. Mais pra frente eu vou querer comprar de novo esse creme aqui, ó. O Cronos 30 mais, detox celular, hidratação profunda, regeneração da pele, reduz linhas e descontraia as micro tensões da pele. Nossa, é um tipo de creme que real, ele é caro. Ele é caro, sim. Mas, gente, você paga o resultado. É muito incrível esse creme. Eu usei até o final esse noite. Também tem o dia, que tá lá e tá cheio ainda, que a Cintia me deu o dia, né? Eu comprei o noite e ela me deu o dia. E nossa, eu compraria demais outro desse, gente. Muito, muito, muito maravilhoso. Vocês vão amar isso daqui. Ah, e esse daqui também, que é aleatório, que acabou esses dias... Até, deixa eu pegar um papel aqui. Acabou por esses dias, mas eu já tenho outro que eu tô usando também, porque esse serum, gente, não dá pra ficar sem, não. Eu tenho bastante serums aqui, vocês sabem. Mas esse Buster Anti-Aging da Biang, gente, o que é esse serum? Eu sempre falo pra vocês que ele é muito bom. Ele tem aquele efeito lifting, sabe? A gente passa e ele já dá uma esticadinha na pele, assim, instantaneamente. Ele também fecha os poros, segura muito bem a maquiagem. Ele, como primer, segura muito bem. E eu adoro esse Buster da Biang, gente, sério. Hoje em dia ele tá muito mais barato, na época que eu comprava e ele custava mais de R$100, só ele. Hoje a gente paga mais de R$100, mas num kit completo, né? Não é só ele. Vem aí, vamos, sei lá. Vem creme, vem um monte de coisa. Então compensa muito vocês comprarem o kit. E eu adoro esse Buster, ó. Ele acabou até o final. Usei ele até o final. Quem lembra? Ele que usava ele à noite. E aí eu tô usando o outro. Tô usando o outro que tá lá no meu quarto já. Muito bom, muito bom esses Biang. Eu acho que vale a pena vocês testar, comprar e testar. Ele também clareia a pele, tá, gente? Ele tira manchas da pele e tem vários benefícios. Vários. Clareia a pele, tira manchinha. Nossa, ele é muito bom, gente. Compraria muito. Aliás, vou comprar, né? Porque eu uso ele nas minhas amigas clientes. Às vezes pede pra eu maquiar elas e eu gosto de passar ele como primer. Adoro. Da abelha rainha, acabou essa semana. Loção de estrigente de pepino. Podia ter a tampa, ó. Deixa eu te preparar. Foi a primeira que eu usei esse daqui. Foi o primeiro tônico da Pepinil que eu usei, que vocês me indicaram. E eu amei, olha só. Usei até o final e tem bastante produto, gente. É 150ml, cara. Vem muito tônico aqui dentro. Eu tava usando todos os dias, de manhã e à noite. Eu me apaixonei completamente. Tanto que eu comprei outro. Tô lá no meu quarto, já o outro. E eu amo. E tudo que tá aqui eu amo. Tudo que eu falo aqui eu adoro. E ele não é diferente, tá? Amei tanto que comprei outro e indico muito pra quem ainda não testou. Pra vocês que me indicaram, vocês do YouTube, eu indico pra quem ainda não testou usar esse tônico que é da Pepinil da abelha rainha. É muito maravilhoso. Não ade o rosto, não ade os olhos. A pele absorve muito fácil. A pele fica refrescante. Ótimo pra quem tem pele nerviosa. Tudo de bom. uma solução. E também da mesma linha, e também maravilhoso, que eu vou comprar outro. Já até coloquei lá no meu, na minha listinha de produtos que eu preciso comprar. É o Sabonete Facial Refrescante, também da Pepinil, que também acabou essa semana. Tô na tristeza, gente. Esse daqui não tem outro, não. Esse daqui acabou mesmo. Mas eu vou comprar outro desse, porque ele deixa a pele realmente refrescante. Ele lava muito bem, limpa muito bem. E eu percebi que ele também deu uma boa enjugada na oleosidade da minha pele, sabe? Então eu adoro. Que é as promessas dele, né? Promove uma sensação refrescante de limpeza, com seu delicado aroma, transmite uma sensação de frescor revigorante, indicado para pele normal e oleosa. Então pra pele oleosa ele é maravilhoso, né? Dá uma enjugada na oleosidade. Deixa a pele bem fresquinha, refrescante. Muito amor desse sabonete, gente. É aquele sabonete que não dava nada e quebrei a minha cara, porque eu tô apaixonada. Já vou comprar outro. Da Dona Vom agora. Esse óleo que eu comprei morrendo de medo, porque eu não sou muito fã do perfume. Deixa eu falar isso pra vocês. Mas o óleo, gente, não sei dizer. Me pegou de jeito e eu quero o outro, que é o óleo Foray. Esse daqui, ó. Gente, o que foi esse óleo na minha vida? Esses tempos que eu tava usando ele, acabou completamente. Ele acabou muito rápido, porque eu tava usando o óleo todos os dias à noite antes de dormir. E, gente, me apaixonei. Me apaixonei total. Eu quero muito outro desse. Se tiver no site, é que eu não procurei também. Mas se tiver no site, eu vou pegar logo dois dele, porque ele é muito maravilhoso. Você não precisa passar creme depois, não precisa passar perfume. Ele não é tão forte igual perfume, sabe? Eu acho perfume muito forte e não curto muito. Mas o óleo, ele não é tão forte. E, cara, amei. Eu amei, real. Óleo corporal com óleo de amêndoa e vitamina E. Ele é muito maravilhoso, gente. Tô até com dor de jogar fora a embalagem, olha. Olha o cheiro disso, cara. É muito cheiro. É o cheiro do perfume, só que é mais suave. Uma delícia. Eu compraria demais, demais, demais outros desses. E, por último, o tamanho da dona Avon. Não poderia deixar de vir esse produto aqui, que, na verdade, tá sempre aqui nos meus vídeos de acabado. Ele tá sempre presente. Que é o sabonete íntimo, né, gente? Sabe que eu amo o sabonete íntimo da Avon. Vocês sempre vão ver ele aqui, tanto nas comprinhas, quanto nos acabados, porque aqui em casa a gente só usa ele. Tanto o pequenininho assim, que eu gosto de levar pra viagem e tanto pra ficar aqui em casa, quanto o grande, tá? Não me importa em questão de fragrância. Qualquer fragrância pra mim tá bom, porque o produto é maravilhoso. Então não me importa com fragrância. Amo. Vocês sempre vão ver por aqui. E esse que foi mais um acabado de mais um sabonete íntimo, que eu adoro, sou apaixonada. E pronto, minha vida! Ah, esse foi nosso acabado! Todos esses acabados que eu mostrei pra vocês, com certeza eu compraria outros, com certeza. E alguns deles eu vou comprar, né, como sabonete, como o sabonete facial, o sabonete íntimo. Óbvio que eu vou comprar de novo, porque são produtos que eu já vi que eu não consigo ficar sem. Se você tem algum desses produtos, comenta aqui embaixo, minha amiga. Deixe aí a sua opinião sobre esse produto, tá bom? Deixa o like cheiroso, maravilhoso, se você gostou desse vídeo. Vai lá no Instagram também pra gente conversar, tá? Se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, você para de falsidade. Se inscreve aqui no nosso cantinho, meu amor. Um beijo, minha vida, nesse coração tão maravilhoso. A gente se encontra amanhã, seremos juntas novamente, tá? Eu tô aqui, ó, te esperando, tá bom? Beijão, até lá.